Olá, boa noite. Amanhã o comércio está fechado em Votoporanga. Os supermercados abrem normalmente, mas no domingo eles só podem funcionar no atendimento delivery. E hoje você vai ver por aqui. Votoporanga promoveu mais uma reunião com prefeitos da região. Yasmin. Isso mesmo, Ender, e entre os assuntos discutidos, a assinatura de termo de compromisso para repasse de verbas dos municípios à Santa Casa de Votoporanga no enfrentamento ao Covid-19. Daqui a pouco eu volto. Uma importante ação. Obrigado, Yasmin. Até já. E também nesta edição vamos falar sobre compras pela internet. É agora. E atenção moradores da região central de Votoporanga. A Saeva Ambiental anunciou que vai faltar água no domingo por conta da manutenção que vai ser feita no reservatório da estação de tratamento. Em situações como esta, a Saeva orienta a população que utilize a reserva da caixa d'água que cada um tem em casa com capacidade para suportar até 24 horas sem abastecimento da rede. A ação vai ser realizada a partir das 6 horas da manhã. E agora à tarde teve uma nova reunião com prefeitos da região por conta da Covid-19. A Yasmin acompanhou a coletiva de imprensa, então vamos falar com ela. Boa noite, Yasmin. Quantos prefeitos participaram e o que ficou definido? Oi, Wender. Boa noite para você e para todo mundo que nos assiste. Olha, 17 municípios da região participaram aqui da reunião de hoje. E logo em seguida foi a coletiva, como você disse. E o principal que foi definido aí, levando em conta a atual situação da Santa Casa de Votoporanga, que atende toda a região, mais de 200 mil pessoas e está com capacidade máxima de atendimento de Covid-19. O principal que foi definido aqui foi um termo de compromisso firmado com esses municípios de responsabilidade compartilhada, que a gente consegue entender um pouquinho melhor na fala do prefeito a seguir. E esse termo de colaboração é exatamente para cada município, cada um dos 17 municípios da nossa região, colaborar com recursos mensais para que a Santa Casa possa ampliar mais 12 leitos. O Luiz Torrinha vai explicar que serão não só leitos de ala, mas um misto ala e UTI, porque eles terão respiradores. O município já está cedendo imediatamente seis respiradores que chegaram do governo do estado de São Paulo. E olha, Wender, para esclarecer como vai funcionar esse repasse de verba mensal dos municípios à Santa Casa de Votoporanga, o provedor da instituição, Luiz Fernando Góes Lievana, também participou da coletiva e esclareceu esse funcionamento, como vocês veem a seguir. Para os prefeitos, 12 leitos lá no hospital, são seis leitos de semi-UTI e seis leitos de enfermaria, todos para Covid. Para a gente tentar melhorar essa situação aqui na nossa cidade e também na nossa região. Isso terá um custo mensal de aproximadamente R$ 560 mil. Mas agora esse termo precisa ser aprovado nas câmaras de cada cidade e assim que é aprovado, começa a valer. O valor mínimo fixado no termo é R$ 20 mil, de parte da verba que é destinada mensalmente pelo Ministério da Saúde a cada município. E aí vai depender do município escolher, selecionar o valor de no mínimo R$ 20 mil ou mais, que vai ser repassado para a Santa Casa mensalmente e vai custear a manutenção dos novos leitos. Wender, volto com você. Muito obrigado Yasmin, um anúncio importante para a nossa região, toda a região reunida para esse atendimento. Então vamos ver como que estão as internações na Santa Casa. O provedor disse que estava 100% da UTI ocupada, né? Então hoje nós temos 38 pessoas internadas na Santa Casa de Votoporanga por conta da Covid-19. E aí voltando nessa questão do 100% ocupado, infelizmente nós tivemos hoje dois óbitos na Santa Casa. Então dois leitos da UTI vagaram por conta desses óbitos. É uma realidade, infelizmente, que tem acontecido na região quando vagam algumas vagas de UTI. Então hoje nós temos 16 pessoas internadas na UTI, que são casos confirmados, 15 fazem uso de respirador. Temos ainda em ala internadas 22 pessoas, sendo 6 casos suspeitos, aguardando resultados de exames e 16 casos confirmados. Como a gente fala, o número que a gente comemora são as altas. Então hoje foram 3 altas no hospital, acumuladas aí já são 372 desde o início da pandemia. Esses são os números da Santa Casa de Votoporanga. E agora a gente então vai atualizar os números da Covid-19 aqui na cidade e também da região. Esses dados são do Boletim Epidemiológico divulgados aí pelas Secretarias Municipais da Saúde. Votoporanga, de acordo com o Boletim Divulgado ontem, tem 2.579 casos confirmados. Destes, 2.182 já são casos recuperados, pessoas que voltaram a vida ao normal. E em tratamento, a gente tem visto esse número aumentar a cada dia, são 397 pessoas ainda aqui em Votoporanga que estão em tratamento. Antes a média era 180, agora a gente já está em quase 400 pessoas ao mesmo tempo em isolamento. E aumentou aí o número de mortes, porque as duas mortes que tivemos hoje da Santa Casa são de Votoporanga, de acordo com o hospital, passando para 53 óbitos. Então a gente vai somar esse número de Votoporanga com as cidades da região, cidades que são atendidas aqui no município. E aí a gente tem um número de 4.423 casos confirmados. Desses, 3.320, graças a Deus, já estão recuperados, estão bem. E pelo menos 1.103 pessoas ainda estão em tratamento. Felizmente o número de mortes também tem aumentado na região, são 107, de acordo com esses boletins epidemiológicos divulgados. Apenas duas cidades que são atendidas aqui em Votoporanga não tiveram mortes causadas pela Covid-19 até o momento, que são Riolândia e Sebastianópolis do Sul. E no próximo bloco, nós vamos falar sobre o comércio que vai estar fechado amanhã, também explicar sobre os supermercados. E tem ainda uma reportagem de orientação sobre as compras pela internet. Até já. Estamos de volta. As lojas de Votoporanga vão reabrir agora só na segunda-feira. O Danilo Arroio Martins esteve hoje na Rua Amazonas e tem os detalhes para nós. Olá para você que acompanha o TV O Jornal. Amanhã, sábado, dia 15 de agosto, o comércio de Votoporanga vai estar fechado. Isso para compensar a abertura que aconteceu no dia 8 de agosto, feriado municipal, em comemoração aos 83 anos de Votoporanga. Essa alteração estava prevista no calendário do comércio, divulgado no fim do ano passado pela Associação Comercial de Votoporanga, visando aí as compras por conta do Dia dos Pais. Foi uma mudança importante para o setor e também para colaborar com os clientes que buscam os presentes para os seus pais, afirmou o presidente da Associação Comercial de Votoporanga, o Valdeci Merlote. Aqui em Votoporanga, as lojas seguem abertas 4 horas por dia. A indicação da Associação Comercial da cidade é que esta abertura ocorra de segunda a sexta-feira, entre a 1 e as 5 da tarde e aos sábados, das 9 da manhã até a 1 da tarde. Nos demais horários, o atendimento segue online ou delivery. Para saber quais são as lojas que oferecem esse serviço, basta acessar acvnet.com.br barra delivery. Os supermercados vão abrir amanhã, uma dúvida de muita gente, né? Só que no domingo vão estar fechados, tá? Seguindo a última decisão do STF, definida a favor da Prefeitura. Só vão poder funcionar os atendimentos delivery aqui no município. A gente sai dessa questão de atendimento para falar da previsão do tempo e alertar que o tempo seco continua. Amanhã, por volta das 6 da tarde, quando a gente aproveita para fazer alguma atividade física, essa umidade vai estar em 18%. Amanhã a máxima deve ser de 36 graus aqui em Votoporanga, mais calor do que hoje. Então, beba bastante água, tá? Em Floreal e em Meridiano, a gente tem as mesmas temperaturas, que vão de 20 a 35 graus, de acordo com o portal Climatempo. E olha, nós falamos esta semana do aumento aí do volume de compras pela internet, que foi causado pela pandemia. Mas, infelizmente, o que também tem crescido é o número de reclamações no Procon. Comprar pela internet é muito prático. Tudo fica ali disponível, bem na tela do celular ou do computador. Mas, para algumas pessoas, em alguns casos, essa praticidade pode se transformar em dor de cabeça. É o que aconteceu com essa consumidora, que preferiu não se identificar. Eu segui a loja no Instagram, e aí eu me interessei por uma roupa, entrei no site, vi que tinha bastante coisa, eu vi que tinha até depoimento de outros clientes, resolvi comprar, era uma saia, né? E aí dava o prazo ali, fiz o pagamento, dava o prazo para entrega, o prazo passou, nada. Mandei uns 3, 4 e-mails, eles retornavam, e aí um dia resolvi entrar de novo no site, já não existia site, já não existia o Instagram, já não tinha mais contato com nada. Essa consumidora não é a única que passa por essa situação. O avanço do comércio eletrônico por conta da pandemia causou também um aumento no número de reclamações nos Procons. O faturamento do setor cresceu quase 57% nos primeiros 5 meses deste ano. Isso segundo a Associação Brasileira do Comércio Eletrônico. Mas as reclamações aos Procons dobraram. Os consumidores chegam ao Procon relatando compras que nunca fizeram, normalmente através de aplicativos. Então nós orientamos os consumidores a registrarem esta reclamação junto à operadora do cartão de crédito, que fará a suspensão dessa cobrança, a análise dessa reclamação, e por 30 dias ela tem esse prazo para de fato dar uma devolutiva para o consumidor se reconhece ou não aquela fraude. Neste escritório de advocacia, a procura do serviço para casos desse tipo também aumentou. Só essa semana a gente teve mais três clientes. Pessoas com marcas grandes, conceituadas no mercado, que estão tendo problema de não receber o produto, passando dois, três meses, e as empresas não fornecem informações, teve um grande aumento. Quanto aos casos como o da consumidora que mostramos, quando o produto adquirido não é recebido, uma das orientações para evitar esse tipo de situação é verificar a idoneidade do site. Nós temos lá no site do procon.sp.gov.br a possibilidade de verificarmos mais de 300 sites não idôneos, não sérios para com o consumidor. E essa é uma ferramenta importante que está para o consumidor utilizar. Mas se mesmo assim uma dessas situações desagradáveis acontecer, procurar um advogado pode ser a solução, até mesmo para tranquilizar o consumidor. A gente orienta sempre primeiro a tentar resolver com a empresa. Ela guarda todos os protocolos, número de pedido, comprovante de pagamento. Aí depois ela pode procurar resolver administrativamente, por meio do procon, consumidor.gov, que hoje em tempo de pandemia está atendendo online. Você consegue fazer a reclamação pelo site dos dois órgãos. E depois, caso não resolva, ela procura um advogado com toda essa documentação para ajuizar essa ação. Agora eu me sinto mais tranquila, porque a gente se sente lesada. E agora, com a ajuda dele, eu me sinto mais tranquila, que ela vai ficar por isso mesmo. Tá aí, então, tomar todos os cuidados para não ter dor de cabeça, né? A gente espera aí que a nossa entrevistada consiga resolver o quanto antes esse problema. E olha, o nosso encontro amanhã é às 8 da manhã, no programa Empreender, onde vamos falar sobre casamento. Esse mercado precisou correr contra o tempo para se adaptar aos novos hábitos e também para se organizar já para 2021. Que todos nós tenhamos uma ótima noite. Tchau, tchau.